Daí ao Senhor a glória Bem dizem ao Seu nome Adoram ao Senhor na beleza Da sua santidade Daí ao Senhor a glória Bem dizem ao Seu nome Adoram ao Senhor na beleza Da sua santidade Daí ao Senhor do Filho do Poderoso Daí ao Senhor do Boa e Glória Daí ao Senhor do Filho do Poderoso Daí ao Senhor de Glória e força Daí ao Senhor da glória Bem dizem ao Seu nome Adoram ao Senhor na beleza Das Suas santidade Daí ao Senhor da glória Bem dizem ao Seu nome Adoraremos Nós adoraremos A sua santidade Daí ao Senhor O Filho do Poderoso 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 Lambénement O Filho do Poderoso Daí ao Senhor O Filho do Poderoso O Filho do Poderoso Amém. 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 Amém.